Esse trabalho foi feito com o coautor da Alemanha, o professor Sérgio Mittilander. Ele é do Max Planck Institut. O objetivo do trabalho é verificar se eleições conseguem afastar políticos corruptos e ineficientes do sistema. E aí a gente estabelece um jogo para tentar observar o comportamento e reações dos eleitores frente o que os políticos estão fazendo. O eleitor avalia os políticos em mais de uma dimensão, como você não consegue eliminar o político corrupto, só consegue reduzir as chances eleitorais dele, você tem que fazer uma legislação como a existente no Brasil para retirar o político do processo. Então a nossa ideia é que você não vai criar uma legislação para isso, mas criar ONGs ou coordenar informações para reduzir as chances eleitorais de políticos ineficientes. A CIDADE NO BRASIL